Fala galera, aqui quem para a Renata. E aqui é a Beatriz. Gente, tá meio assombroso hoje o jogo de hoje, hein? Sim. O que vai acontecer, Beatriz? Ai, me machuca. Só um belisquinho. O jogo de hoje é o que, você se lembra? É um jogo de ratos. Parece um ratinho, gente. É um jogo que tem umas miniaturas. E a mamãe começou a jogar. Eu sou má hoje. É o que, amor? A gente viu a Nana Banana jogando esse jogo. A Keké e a mãe dela. Sim, saque na animada, por favor. Eita, vou pegar o menino aqui. Vai ser um favor pra mim, sabe qual é? Tá, vou pensar. O que é isso? Oxi. Alguém fez um negócio comigo, Bia. Oh. Eu tô cego. Eu tô cego. Tô cego dos olhos. Olha que loucura. Até eu tô cego. Mas não me mata não, por favor. Nós vamos ser parceiras hoje. É. Vou ser boazinha, hein? Será? É, e eu também vou te ajudar. Obrigada. Eu só não sei como jogar com o rato. Ah, você vai aprender. Eita, tá cheio de gente pra eu pegar aqui. Ei, menina. Ei, calma. Corre, legada. Olha essa arma. Eu fico querendo pra ninguém pegar. Gente, explica pra galera, Bia. O que é pra fazer nesse jogo? O que é isso? A gente tem que abrir essa porta aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu já matei a segunda pessoa, eu tô muito boa nesse jogo. É. Eu tô boa demais. É, mas eu tava achando eu me matar. A gente tem que abrir várias portas com os cartões, né? Tem cartão azul, cartão vermelho, cartão verde. É, eu não consigo nem, eu não fico perdida aqui, eu fico perdida. Eu também fico perdidinha. Eu também. Eu tô aqui unida. É, eu tô vendo o seu site. Opa, tem aqui o garoto, aqui, ó. Opa, peraí, vou pegar, vou pegar. Vai, Linha, vai, vai, vai. Meu Deus. Bia, é tipo aquele jogo da aranha, né? Do Spider. É, só que tem uns ratinhos. É, só que é a gente. Eu tenho várias vezes aqui. É. Eu não consigo abrir nenhuma porta. Eita, consegui achar o menino. Ele ficou desesperado aqui. Tem, sabe o que? Um negócio. Uma arma. É horroroso esse... Marlinha. É tipo como se fosse um alfilete. Ai, ele tá aqui perto de mim. Cuidado com ele, porque ela tá perigosa. É, tá bom. É, mas eu sei, mas eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Nós temos um acúmulo, né? Ah, ele sai daí! Ai, Linha! Linha, não tô conseguindo tirar. Eu não. Sai, 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 sai! Você tá de brincadeira. Não foi de propósito. Aham. Sim. Tudo bem, mãe. Alguém, ó, me matou, Bia. Mamãe, acho que tem um dos meus amigos na escola aí. Como assim? Acho que foi... É o Arthur! O Arthur daqui? Arthur tá aqui! Ele é esse? Sério? É ele, ó. Esse daqui, ó. Um boneco de neve lá atrás. Mas é esse nome? É! Certeza, Bia? É sim! Eu mesmo! Que legal, gente! É o Arthur! É o amigo da Beatriz. Ele nunca participou no nosso canal. E ele tá participando. Um beijo bem carinhoso pra ele, né? É! Vamos lá, que a gente vai conseguir, hein? Meu Deus do céu, Bia! Já me pegaram! Ah, não! Eu vou vencer por você! Oh, Bia! Você vai vencer por mim. Arrasada. Eu pensando no Arthur, me emocionar. E pronto, acontece isso. Vamos lá, vamos lá! Eu acho tu mesmo! Que legal! Você já tá com o cartão aí. Cada um tem sua função aí. Eita! O ratinho tá atrás de você, Bia! Eles tão cercando. Não, eu não sei nem onde que eu vou. Ai, me desculpa! Ai, você vai conseguir. Ai, o Arthur me deu um susto! Muito danado, hein? Olha ele aqui! Eu lembro dele. Ai, que legal! Você joga com ele, né? É, eu joguei ontem. Ou era ontem? Eu não entendi o que ele falou. Vamos saber que ele está na nossa equipe. Corre, pelo amor de Deus! Meu Deus, ele estava aqui! Eu estava seguindo ele. Olha aqui. Ele ficou me esperando. Eita, já morreu alguém, gente. Dois mil anos depois. Olha. Toma cuidado, Beatriz! Eu sabia que tu ia fazer isso! Não faz isso, não! Eu estou só pedindo pra você tomar cuidado. Sei. Os ratinhos. Isso aqui é me assustar. Adoro! Ai, como é o teu pai? Se eu dou. Vai, corre, vai! Vai, menino! Até eu me assustei. Eu acho que esse machado aí, você vai dar uma machadada. Ó! Achou! Alguma coisa! É a arma! A arma pra... Eu não sei como usar. Vai com a fé. Vai na fé! Vai na fé! Não! Olha! Olha aí! Ai, menino! Eu tô com a fé, tá batando. Que é putão! Gente, é sangue pra todo lado. Não! É uma coisa horrorosa esse jogo. Né? Ave Maria! Só eu! Eu não vou matar o Arthur, não. Nem você, não. Como é? Gente, Bia é doida pra ser má. Eu tô sentindo isso. Ela vibrou de emoção pra ser ruim. Todo mundo fala isso, brother. Não gostei dessa risada, não, viu? Muito perigosa ela tá. Até a Paçoca mordida tá com medo. Eu também. Ó, você faça favor de não se vingar de mamãe, viu? Não se vingue de mamãe, que mamãe é boa. Vai sem querer. Eu tenho certeza que não. Eu sou realista. Eu sei que não, meu irmão. É daqui pra pior, meu irmão. Bora que vai dar tudo certo. Bora, meu amigo Arthur. Que vai dar... Ó, Arthur fechou a porta na minha cara, gente. Ave Maria, satanás. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa nesse jogo, pelo amor de Deus. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eita! Ai, Bia. Tem uma menina aqui. Eu vou te ajudar, hein? Somos uma equipe. É mesmo, é? Ai, meu Deus! Quase que eu sou pega, porque na hora que encosta, pronto. Se você quiser saber mais alguma coisa, espere. Matei. Eita, que você tá com tudo. Eu não consigo abrir uma porta. Gente, eu tô ruim até pra abrir porta. Muito ruim. Não acho um papão. Não acho nada. Vá! Já pegaram você aí, foi? Eu não gosto disso, não. É, também não gostei, não. Muito injusto isso. E dois morreram? Dois ratinhos. Sério? Ele consegue matar os ratinhos. Ah, não. Seus comparsas. Gente. Eles desmaiaram. Eu ia ter muita raiva, viu? Dois mil anos depois. É um dos meus ratos. Eles são todos. Eu peguei outro aqui. Tô com medo. Ai, meu Deus! Menino! Menino! Você matou! Não consegue atirar! Ai, meu Deus! Eu tô tendo uma chadada no chadada aqui. Não! Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Não foi sem querer. Você matou a própria mãe. Você se vingou de mim? Não! Você se vingou! Você que vingou na minha frente, eu se querer fui! Eu sei. É ruim mesmo. Então, eu queria mandar um beijo para as nossas inscritas queridas, Mari e Vivi Gays. Mas, é claro! Um beijo muito carinhoso para elas. É muito legal o canal delas. É isso mesmo. A gente tá sempre assistindo. Tem historinhas. É muito divertido. Vocês vão lá se inscrever, que é bem legal, né, Pia? E temos uma inscrita aqui, que é uma família. Bem legal também. Família X Games, gente. Muito engraçado. Mas, é claro! A gente se diverte muito com eles também. Um beijo muito carinhoso para eles. Sim. E para todos os inscritos. E para os novos inscritos que estão chegando. A gente tá muito feliz. Né, Vivi? Um beijo para todo mundo e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!